Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro, que é feito daqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico de São Paulo, onde esta cidade começou há muitos e muitos anos. Bem, um tema que é inesgotável aqui no programa Mercado Futuro é café, por muitos motivos, mas eu tenho lá minhas ideias, os entrevistados têm outras ideias, mas vamos saber aí o que está acontecendo no âmbito dos trabalhos da Associação dos Cafeicultores do Brasil, a Sincal. O presidente da Sincal é o Armando Matiello, que você já conhece. Foi profissional na área de agribusiness e agora, além de cafeicultor, é o presidente dessa entidade. E uma das coisas que eu sei que o Armando vai querer falar é sobre a metodologia, sei lá, como é que o governo está determinando aí o preço mínimo de café, que tem o preço mínimo de café. Esse preço mínimo, na minha opinião, é um preço de garantia, deveria ser, né? Preço de garantia. Porque ninguém, por exemplo, no milho, no milho tem preço mínimo de garantia. Ninguém quer vender pelo preço mínimo, todo um quer vender por mais, né? Mas vamos ouvir o Matiello hoje, que veio lá do sul de Minas. Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado e também boa tarde aos cafeicultores. Exatamente. E aí, qual é a encrenca nesse negócio do preço mínimo? Bom, a encrenca do preço mínimo é que o governo não tem tido a mínima responsabilidade na fixação do preço mínimo. O ano passado, no mês de abril, foi publicada a portaria 840 e o café estava na faixa 470, 480 e o governo publicou, através da portaria 840, pelo Ministério da Agricultura, um preço mínimo de R$ 223,00 para o Robusta e R$ 333,00 para o Arápica. Totalmente desproporcional. Primeiro que os cálculos estão totalmente errados, não se levaram em consideração ao custo de produção, porque esse preço de R$ 333,00 que eles fixaram está muito abaixo do custo de produção. E o mercado derreteu o resto, numa total situação de incoerência. Então, do dia 19 de 4 do ano passado, quando foi publicada a portaria 840, até o presente momento, o café caiu 24,73%, ou seja, 25%. Nesse meio de tempo entre exportação e consumo interno, vamos assim colocar em ordem de grandeza de que nós utilizamos 50 milhões de sacas de café. Ou seja, nós perdemos desses 50 milhões de sacas de café por volta de 25%, ou seja, nós jogamos fora 12 milhões e 500 mil sacas de café. Isso saiu do bolso do produtor. Isso é muito dinheiro, passa o valor de 5 bilhões de dólares. Se nós faturamos 21,5 bilhões de dólares no ano passado, em 2017, nós devíamos ter faturado 26, 27 bilhões, que ainda seria muito pouco. Então, foi totalmente irresponsável, porque o governo não tem sido pontual nas obrigações legais. O governo está prevaricando, principalmente o Ministério da Agricultura, porque não se cumpre a lei. Na Constituição Brasileira, com o artigo 187, que fala da política agrícola, está muito claro que a política agrícola tem que atender a um preço mínimo adequado e não um preço mínimo que esteja abaixo do custo de produção. Então, nós temos o amparo legal na Constituição, além do que dando respaldo a tudo isso, nós temos o Estatuto da Terra, que também é a lei 4.504, do seu artigo 83, que nos assegura 30% de margem. Então, o governo não respeitou nada disso, jogou o preço do café lá embaixo e isso perjudicou demais a nação cafeeira, perjudicou os produtores, perjudicou a pátria, os trabalhadores rurais. Um gesto de responsabilidade. Então, tanto o senhor Neri Geller, como o senhor Brairumagem, quanto o pessoal do Conselho Monetário Nacional, o Ministério da Fazenda, foram inconsequentes e irresponsáveis, fazendo o Brasil perder fortunas no mercado de café. Isso tem sido sucessivamente essa política, tá ok? O Ministério da Agricultura tem sido inconsequente. E eu faço uma pergunta, um desafio ao pessoal que está lá no Ministério da Agricultura, que normalmente são sojicultores, será que o senhor Brairumagem gostaria de vender a soja dele a um preço abaixo do preço de custo? Pergunto a ele, pergunto também ao senhor Neri Geller. Vamos vender soja abaixo do custo para ver quanto que arde no olho da gente uma pimenta, porque eles colocaram uma pimenta no nosso olho, tá certo? Então, para mim, o Ministério da Agricultura não tem defendido a cafeicultura, muito pelo contrário, tem prejudicado demais. E dentre os últimos ministros que passaram pelo Ministério da Agricultura, que não tivemos nenhum grande ministro, na realidade, nós tivemos diversos ministros que passam um cada ano e cada um pior do que o outro, no meu contexto, esse ministério tem sido o pior ministério da Agricultura para o setor cafieiro. Dúvidas minhas. Na abertura do programa eu falei do preço mínimo, que é um preço mínimo de garantia, né? Ele tem relação direta com o mercado, com o preço do mercado? Eu não entendo. Deveria ter, pelo artigo, pelo Decreto-Lei 79, parágrafo 5º, tá certo? Artigo 5º, parágrafos 1º e 2º, o preço mínimo deverá ser composto, respeitando o preço do mercado interno mais o mercado externo e também baseado no custo de produção. Custo de produção dos produtores, ok? Eles não respeitaram. Então está tendo uma prevaricação. Como é que eles estabeleceram o preço mínimo? Pegaram o preço, o cálculo do custo do café e colocaram somente os custos variáveis, não colocaram os custos fixos. Que preço mínimo que é esse quando você não coloca o custo fixo? Você tem a desvalorização do seu imobilizado, desvalorização da sua maquinário, tratores, todo esse maquinário, porque o café envolve um maquinário enorme na parte de beneficiamento, né? Do imobilizado. A própria valorização do teu patrimônio tem que valorizar pelo menos 0,5% ao mês, tá ok? É normal que se faça o custo baseado nesses itens. Agora, excluir esses custos é a mesma coisa que chamar os cafeicultores de mentecapto, não tem a lógica. Então, fixa um preço mínimo muito abaixo do preço de custo, traz um prejuízo enorme à pátria. Teria que pegar o preço, desculpa, Brecht, pegar o preço mínimo calculado e depois eu completo. Vocês podem entrar com a tua posição. Não, eu queria saber quem calcula o custo de produção. Porque não varia de lugar para lugar? Não, varia de lugar para lugar. Por exemplo, nós temos hoje a principal entidade que levanta a custo de produção, chama UFRO, que é a Universidade Federal de Lavas, que tem lá o SIM, que é o Centro de Inteligência Mercadológica. E eles têm toda uma sistemática já aplicada há 12, 15 anos que eles vêm fazendo esses cálculos. E é muito pontual, é científico. Como é que faz esse preço mínimo? Vai para as diferentes regiões, ao acaso, nas principais municípios produtores, e levanta o preço de custo pontual. Pontual quanto o cafeicultor ganha ali, eles reúnem cada município 3, 4 dias e fazem o preço mínimo baseado em todo um ranking de itens que impactam nesse preço mínimo. Bom, o que aconteceu? É, o que aconteceu agora? Com esse preço mínimo último, o preço mínimo que nós acabamos de calcular ontem, inclusive, através de nós temos um grande companheiro que se chama Dr. Marco Antônio Jacó, nós calculamos ontem, o Marco calculou, que o preço médio mínimo, levando-se em consideração Luiz Eduardo Magalhães, Maiu Mirim, aqui em Santa Rita e Sapucaí, ou seja, de 6 municípios produtores de café de expressão, chegamos a um preço mínimo de R$ 488,50. Se nós colocarmos mais 30%, que é o Estatuto da Terra, o preço mínimo hoje para a cafeicultura deveria estar na fase R$ 635 até R$ 640. Arredondando, R$ 635 seria o preço mínimo, por lei. Então, o governo está prevaricando, está prestes a... O preço mínimo está a R$ 333,00, não tenha paciência. Vamos no intervalo, depois você briga mais. Lógico. Gente, é o programa Mercado Futuro, congresso com o presidente da Sincal, Associação dos Café e Cultores do Brasil, e nós vamos no intervalo rápido e volto já até já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, congresso com vocês aqui do Estúdio da B3, o assunto é café. Meu entrevistado é o presidente da Associação dos Café e Cultores do Brasil. Eu o interrompi para pedir o intervalo, quando ele dizia da questão do preço mínimo. O preço mínimo que o governo determinou, que derruba o mercado. Eu achava que o que derruba o mercado é ninguém saber quanto café tem no Brasil, porque ninguém sabe. Porque os números... Não sei como é que vocês fazem, produtores. Se alguém fala para mim, a safra brasileira, essa que vai começar agora em maio, vai ser de 50 a 55 milhões de sacas. Esse número, se você pegar, números assim aleatórios, quanto consumimos, quanto exportamos, quanto solúvel, não é número para assustar ninguém, nem para derrubar preço. Não, de jeito nenhum, hipótese alguma. Pode falar até 60 milhões de sacos. Não está, perfeitamente normal 60 milhões de sacos seria. Então, mas eu queria entender bem como é que essa... Como é que é... Por exemplo, os exportadores ganham com esse preço de café uma libra e 20, um dólar e 20 por libra peso? Não, não estão ganhando. Eu só queria voltar a um ponto interessante que você colocou com relação ao levantamento da safra. Presta atenção, duas entidades brasileiras, uma chamada CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento e outra chamada IBGE. A CONAB já faz um bom tempo, há tempos que ela vem divulgando, que nós temos 2,2 milhões de hectares de café. Isso é o número da CONAB. Ok? E ela noticiou que nós vamos produzir 58 milhões de sacos de café. Agora, o resto, e suas cafeicultoras e demais. Pensa o total da incoerência. Vem um outro órgão público, de uma irresponsabilidade enorme, e divulga que nós temos 1,8 milhão e 850 mil hectares de café. 300 mil hectares do milhão. É quase que uma zona da mata, quase que um espírito santo. 500 mil. Mas tem lógica você pegar uma cultura perene e dizer que tem 350 mil hectares de café a menos. Gente, não pode. E ainda divulga uma safra de 53 contra 58 da CONAB. Deu uma diferença de 5 milhões de sacos. Olha o armadurismo que o Brasil está sendo. Outra coisa, nós temos tanto dinheiro assim para ter duas entidades levantando previsões. Sabe? Aqui. Eu não vou fazer nenhum comentário mais para não ficar no desagrado e colocando um monte de adjetivos desqualificados, porque eles merecem esses adjetivos desqualificados. Porque para mim é uma incompetência. Eu vou usar somente um, posso usar somente um. Burrice. Ou, fica os três pontinhos para que você interprete e os cafeicultores interpretam. Mas já avançou. Aqui você está um pouco exagerado. Não. Antigamente, quando eu comecei a mexer com café, a estimativa do Usda, eu já te falei como é que era feita. Era o seu Leão e a Luz. Ele subia numa montanha em Minas, com binóculo, falava a safra brasileira vai ser de 30 milhões de sacos. E o mercado trabalhava com isso. Leão e a Luz. E a Luz. Tá certo? Mas muita gente dizia que ele fazia do Copacabana Passo tomando whisky. Tá ok? Bom, e não mudou muito. Nós mandamos agora uma carta ao SDA pedindo a eles como que eles fizeram as previsões. E a resposta... Como é a previsão do Usda? A previsão do Usda, se eu não me engano, ficou em 58 milhões, 60 milhões. Não tem exato aqui o número. Mas a resposta que o Usda deu com relação à sistemática de fazer previsão é lamentável. Eles calcam em cima dessas previsões feitas aleatórias por todos que fazem previsões. Qualquer um faz previsão ou chuta o número. Então, eles baseiam nesse número. Ligam nas cooperativas e fazem uma previsão. Fala com um ou outra. Você acha que isso é critério para fazer previsão do Usda? do Departamento Federicano da Agricultura? Não é critério. Não é critério. Aí é que tá. Duas coisas que eu quero te provocar. Primeiro que, por exemplo, eu não entendo... Quer dizer, eu até entendo, né? Onde tem dinheiro o poder econômico domina, né? Eu ia falar assim... Por que que o preço do café é feito na Bolsa em Nova York? Se não tem... Não tem a mínima lógica, Recio. Nenhuma lógica. Não tem a mínima lógica. Isso aqui é uma total incompetência. Porque a Bolsa em Nova York representa o contrato C. Que é o contrato de café lavados. E o nosso café é natural. Eu falei isso pro ministro Bairro Maggi numa das únicas reuniões que eu fui do CDPC. Que provavelmente eles nunca vão me convidar. Porque eu contesto realmente. E eles não gostam que contestam. Nenhum político gosta de contestação. E eu falei pra ele a respeito da Bolsa de Nova York. E ele disse que tudo era café. Mas como que tudo é café? Se o contrato certo, tudo café lavado. E nós somos produtores de praticamente 90% dos cafés naturais. São cafés totalmente distintos. Outra coisa. Nova York não nos representa mais. Nós temos que despolar de Nova York. Nós temos que fixar um preço mínimo à altura. Uma estrutura condizente que faça os produtores ganharem dinheiro. Que remunerem os cafeicultores. E não venderem abaixo do preço mínimo. Isso também vem de encontro às necessidades dos exportadores. Quando você coloca o assunto dos exportadores. Que nós falamos aqui no intervalo. Também os exportadores não estão ganhando dinheiro. Ou seja, da maneira como está sendo conduzida a política cafeeira. O país está perdendo. Principalmente os cafeicultores. O país nem sabe que está perdendo. Pela incompetência. Pela falta de planejamento estratégico. O país nem sabe quanto está perdendo. No meu entendimento, sabe quanto nós estamos perdendo por ano. Na pauta de exportação. Nós estamos perdendo entre 6 a 7 bilhões de dólares com café. O preço do café que nós vendemos hoje. Só para você ter uma ideia. É o mesmo preço que nós estávamos vendendo em 1983. Que estava entre 1,20 e 1,40 dólares por libra peso. Se você comparar a inflação de lá para cá. De 83 do dólar mesmo. Você chega a 3,41. Quando você pega o preço de 1,30. Que seria hoje aproximadamente 1,500 reais a saca de café. É o preço que nós vendíamos nos anos 70, nos anos 80. Nós estamos vendendo 62% mais barato do que nós vendíamos nos anos 80. E nós somos o principal país produtor de café do mundo. Não tem superprodução de café. Mas é lógico que não tem superprodução de café. Não tem superprodução de café. Os estoques lá fora são baixíssimos. Eles jogam muito com a inteligência artificial. Estão trabalhando com uma logística exata. Trabalho com um estoque muito menor que trabalhava de 30%, 40% em anos que não tínhamos toda a reformatização. Aqui em Terno não tem um estoque de café. O estoque de passagens ou QR Ovo vai ser baixíssimo este ano. Não tem muito café. Não tem. O estoque do mundo é relativamente baixo. Você... Vamos ao intervalo? Pois não. Você não faz parte daqueles colecionadores de café que tem armazéns cheios de café, não, né? Eu não. Pelo que pudesse. Gente, vamos ao intervalo. Eu converso com o Armando Matiello, presidente da Associação dos Cafeicultores do Brasil. Eu volto já, tá já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o Armando Matiello, presidente da Associação dos Cafeicultores do Brasil. O Armando quer falar um monte de coisas, mas eu vou destacar duas coisas que foram notícia a semana passada. A primeira que é o seguinte, que o Zé Sete é brasileiro e é o diretor da OIC. Sim. Ou da ICO, né? Sim. International Coffee Organization. E o Brasil tá devendo lá na OIC, não pagou essa contribuição. Acho que uns 800 mil reais, uma coisa assim. É, 330 mil libras. Libras. Libras, desculpa. Libras. E outra coisa da OIC que é desses últimos dias aí. Os Estados Unidos pediram para se desligar da OIC. Os Estados Unidos são o maior consumidor de café do mundo. Mas você quer falar do governo brasileiro. Eu já percebi que o teu negócio é um caso apaixonante com o ministro Blairo Maggi e com o Sr. Neri Guerra. Não, não me apaixonei por eles, nem vou me apaixonar por eles. Neri Guerra, Sr. Novak. É, não. Você acha que esse negócio do preço ruído tem a ver com falta de dinheiro para investir? É isso? Bom, existe uma retórica, assim que a gente pega de olho aliado, que o governo tem preocupações de colocar um preço mínimo adequado, como na faixa de 635 para o arábica e 445 para o robusta, porque na eventualidade de ter uma superprodução, o governo não teria dinheiro para comprar esses cafés. Porque se ele for lá no Decreto-Lei 769, lá diz que na composição do preço mínimo o governo teria que arcar com essa responsabilidade. Então joga o preço lá para baixo. Bom, primeiro jogaram o preço lá para baixo porque eles não entendem nada de café e não sabiam que ia dar esse prejuízo, no meu entendimento. Ou tem interesse ou trens aí. Ok? Mas não se faz necessário a União estar colocando dinheiro para fazer estoque de café. Basta que coloque na rede pública, na rede bancária, no sistema financeiro, dinheiro para que se faça estocagem. Perante o recibo de depósito, perante o warrant, tem dinheiro. O Banco do Brasil tem dinheiro sobrando hoje para aplicar. Então o governo tem que colocar um preço mínimo adequado, colocar na imprensa de modo geral e conversar com o Banco do Brasil, com o SICOB, o Bancóvis e outros bancos de modo geral, dizendo, olha, nós temos dinheiro e tem dinheiro para tirar 10 milhões de sacas de café, se for suficiente. Nós estamos lutando para isso. Para que tire aí 8, 10 milhões de sacas de café, não com recursos obrigatórios. Um recurso e um da própria RO, do recurso obrigatório. Hoje, eu não sei se está 25% ou 30% dos depósitos à vista, o RO. Tem dinheiro sobrando nos bancos. Basta levar o recibo de depósito com a devida classificação e acabou. Basta o governo ter um pouco de vontade de expressar que nós temos um preço mínimo condizente, tá certo? E que tem dinheiro nos bancos para tirar 8, 10 milhões de sacas de café, que o preço vai lá para cima. O resto é uma coisa de questão de inteligência. Esse governo não está sendo inteligente. Esse é o fato. Isso aí é uma coisa que não tem a mínima lógica. Fixa o preço mínimo. Não exporta abaixo do preço mínimo. Tem dinheiro na rede pública. Tem dinheiro na rede privada. E qual o inconveniente? Isso não é uma intervenção? Qual uma intervenção? No mercado? Intervenção nenhuma. Nós estamos somente exigindo que seja cumprida a lei. Que isso não pode prevaricar. Estão prevaricando o que é crime. O governo está prevaricando. Isso chama-se prevaricação. Não complica a lei. O Ministério da Agricultura está prevaricando. Isso é crime. Está ok? Se não está cumprindo a lei, ele está sendo criminoso. Não é nenhuma intervenção. O que nós estamos fazendo? Pegando o preço de custo. Está ok? Colocando a margem que o produtor tem que ter, porque é uma atividade de céu aberta. Como que isso aqui... Como que é intervenção? Não tem intervenção nenhuma. Eu estou falando de intervenção porque todas as vezes que o Brasil entrou nessas de... Por exemplo, de reduzir as exportações, contenção... Isso não deve mais, né? O Brasil parou de vender. Os outros venderam. Só o Brasil perdeu. Na época... Não é minha época. Acho que nem do Matiello. Na época do... Deveia ser. Deveia ser. Getúlio Vargas, o ditador. Isso, isso. O Brasil chegou a queimar café em praça pública, não foi? Ele acabou até fazendo um bom negócio, se você quer saber. Porque a recuperação... É verdade. A recuperação que veio depois, se você lê muito bem... Deu Fineto escreve a respeito disso. A recuperação nos preços que vieram depois do governo queimou um tanto de café, pagou o dobro do café que foi queimado. E esse é o fato, entendeu? Então, aquilo... Mas isso é intervenção. É claro que foi intervenção. Foi intervenção. Mas, se você analisar seu ponto de vista comercial, foi um bom negócio. É. Eu já falei com o Matielinho. O Brasil comprou um monte de coisa aí no exterior. Tudo trocando por café, né? Sem dúvida. Vivíamos do café, né? É. Hoje o café representa quanto? O café representa uma bagatela de 5,6 bilhões na pauta de exportação e mais ou menos 6% da pauta de exportação. Se nós estamos exportando mais ou menos por volta de 100 bilhões, o café está correspondendo a nem 6% da exportação. Mas só que tem uma grande situação. O café é a cultura mais social que nós temos. Nós temos 300 mil cafeicultores e por volta de 2,5 milhões de trabalhadores. Calcula esse dinheiro com um preço justo o quanto que estaria trazendo de riqueza. Porque quando nós não praticamos um preço justo, que nós estamos exportando abaixo do preço de custo, nós estamos provocando dumping. Dumping perante a Organização Mundial do Comércio é crime. O Brasil está provocando um crime e provocando miserabilidade nos países produtores, nos demais países. Então, além de trazer miserabilidade interna, está trazendo miserabilidade a milhões. Dizem que no mundo, pela OIC, esse clube de charuto chamado OIC, tem três... Clube de charuto? É, pra mim é um clube de charuto. Que tem aí 3 milhões de cafeicultores na Mundial. Calcula o Brasil provocando essa pobreza no Brasil e lá fora. Clube de charuto. Você sabe que a OIC é muito engraçada. Porque quando tem reunião na OIC, por exemplo, é no centro lá de Londres, né? Isso, isso. Acho que é Kansas, então, alguma coisa assim. Eu sei. Os representantes norte-americanos chegam a pé, ou chegam de ônibus, ou de táxi, né? Os europeus também e tal. Já os sul-americanos, os africanos alucam aquelas limusines, só falta ser cor de rosa. Bom, esse é um detalhe bombo. Mas, voltando ao negócio do... Vocês não dependem muito do governo, Matiara? Não. Nós não dependemos do governo. Tem que depender de nós. Por exemplo, criamos a CINCAL, que é a Associação dos Cafeicultores do Brasil. O que nós temos que fazer é forçar o governo a colocar regras e cumprir a lei. Mais nada. Nós não queremos nada com o governo de ficar interferindo, mas não profudicando. O governo não fazendo a política normal que tem que ser feita, não fazendo os cafeicultores perderem dinheiro por um gesto de irresponsabilidade e não colocando regras, nós temos que culpar o governo, sim. Aí nós temos que cobrar o governo, não pedir. Nós estamos cobrando o governo. Hoje nós estamos soltando um e-mail ao seu ministro Bairro Bagem, ao seu Neide Geller, a todos mais. Nesse sentido, nós não podemos deixar acontecer como o ano passado de fixar o preço mínimo a 333. Você não vê que é um gesto de responsabilidade e fixar o preço mínimo abaixo da posição? Nós podemos concordar com isso? Então, dependendo do governo no quê? O governo que está nos perjudicando. Nós que temos que cobrar o governo. Essa é a função da CINCAL. Essa é a função da Associação dos Cafeicultores do Brasil. É isso que nós estamos fazendo. Basta o governo não atrapalhar e seguir a lei e já está bom demais. Ele pode ficar para lá, mas ele tem que seguir a lei. Ele está prevaricando. E nesse país, lamentavelmente, nós estamos nessa situação assim de miserabilidade, essa situação caótica que o país travessa, essa lambança que está no país, justamente porque não se respeita as leis. Então, rasga a Constituição. Se não estabelece um preço mínimo de acordo com o que está na Constituição, a Lei 187, o Estatuto da Terra e tudo mais, pega e rasga a Constituição. Para que serve a Constituição, então, se eles não obedecem nem à Constituição? Isso é crime, meu amigo. Dito isso, nosso tempo acabou. Mais uma vez. O resto, eu fico até muito satisfeito que você deu a sua oportunidade para nós colocarmos esse assunto hoje e peço que você coloque esse assunto na medida do possível. Nós estamos fazendo a gravação, certo? No ar, porque esse assunto está eminente. Nós precisamos agora passar isso aos cafeicultores, já que nós estamos colocando essa documentação tudo de posse do Ministério da Agricultura. Está ok. Está ok, meu amigo. Muito obrigado e sucesso para vocês lá. Obrigado, Wesley. Gente, é isso. Até o próximo programa. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.